Por que eu não tentei? E veja, não é uma questão de alcançar, é uma questão de se arrepender por estar estático, por parar. Então você é o mesmo... Lá estava eu, mais um professor de ensino médio, um tanto quanto frustrado com a sua carreira, porque o que um professor mais quer em sua vida profissional é poder ensinar. O reconhecimento é bom, mas o melhor é você poder ensinar. Você poder ensinar é o que um professor sempre almeja, é o tesão, é o êxtase, é o ápice da vida de um professor, da sua vida profissional, é você ensinar, quando você vê a transgressão, a transformação do seu estudante, aquele estudante que você abre os olhos dele para um mundo que ele não conseguia ver antes, e após os seus ensinamentos, após aquele tempo, as suas aulas, ele transcende, ele se transforma, ele transgride. Bom, como muitos professores do ensino médio, da rede pública estadual, e talvez até municipal, mas eu não tenho conhecimento sobre isso, existe uma certa frustração, porque nós temos mais de uma centena de estudantes, e você não consegue ensinar, você ensina dois ou três, ou até quatro, talvez, pessoas por ano, e não é em sala de aula, às vezes, é numa conversa, é falando sobre o livro, é entregando o livro para a pessoa, é ensinando por fora, enfim, a grande maioria, o seu grande público, você não alcança. Então, dito, isso lá estava eu, em mais um dia de trabalho, e estava passando para os meus alunos, uma aula sobre projeto de vida, onde eles tinham que descrever cinco questões, cinco coisas, que eles queriam mudar na sociedade, e cinco coisas que eram importantes para a vida deles, aquilo que eles davam muito valor, aquilo que eles queriam, o que eles almejavam, o que eles traziam da família deles, como algo bom, quais são os valores que eles queriam passar para os seus filhos, e depois cinco coisas que eles queriam mudar na sociedade para transformar a sociedade em um local onde eles gostariam de viver. Dito isso, colocado essas questões, me entregaram os textos, e eu fui ler. Estudantes do ensino médio, 16, 17 anos, quer dizer, jovens, uma juventude, a vida toda pela frente, a beleza, aquela coisa do belo, de você almejar o mundo, enfim, esse era o meu público. Então, eis que eu vou ler os seus trabalhos, encontro apenas vingança e posse. Quando eu falo de coisas boas, aquilo que eles almejam, com algumas exceções, eu encontro apenas posse, eu tenho que ter, eu tenho que possuir, eu tenho que conquistar coisas materiais, enfim, não tem um valor, um valor que é inerte ao ser humano, algo que está em seu cerne, sabe? É sempre possuir. E quando eu vou em cinco coisas que eles têm que mudar na sociedade, o que eu encontro é apenas vingança. Vingança no sentido, tem que fazer isso, você tem que, nós temos que impor aquilo, nós temos que ser mais rígidos e coisa e tal. E por que eu digo que é vingança? Geralmente eu encontro esse tipo de pensamento em pessoas mais velhas. São aquelas pessoas que estão com 40, 38, talvez até os seus 50 anos, e que já passou por tanta coisa na vida, que o mundo a transformou em uma pessoa vingativa. Ela apenas quer vingança para com aqueles que ela não conseguiu conquistar alguma coisa, sabe? Pode ser coisa material? Pode, mas é mais um reconhecimento. São pessoas que nunca tiveram reconhecimento, nunca foram reconhecidas por aquilo que elas almejavam ser reconhecidas, sabe? E aí vira uma vingança apenas de você querer pisar no outro, querer se vingar do outro no sentido de eu sou melhor que você, veja como eu sou melhor. Mas na realidade não faz diferença nenhuma. isso que eu estou chamando de vingança, ela não é uma vingança de se vingar de uma pessoa específica, mas é uma vingança contra a sociedade. Você passar por alguma coisa que você não quis passar é como você perder alguma coisa que você não queria perder e de repente você quer se vingar daquilo que você deixou passar. É viver uma vida cheia de arrependimentos, sabe? E isso tem muito a ver com o filme, que daí eu passei para eles, eu quero trabalhar com eles, que é o Animais Noturnos, né? Para quem já assistiu, aqui vai alguns spoilers, mas o Edward, quando ele perde a sua mulher e a sua esposa, ele se vinga na vida real e na vida do livro, que são duas histórias paralelas, né? No livro ele mata as duas pessoas que causaram aquela dor a ele e na vida real ele tem a sua vingança contra a Susan quando eles vão para o restaurante e ele não vai até o restaurante, ou seja, deixa ela esperando. Na vida real ele se vingou dela por ela tê-lo deixado e no livro ele se vingou dos dois caras que causou o mal para ele. Mas o mais importante é como ele se sente depois da vingança. Depois da vingança ele apenas chora, ele apenas deita no chão e vê que ele não conseguiu nada com a vingança. A vingança não trouxe nenhum benefício para ele. Só trouxe apenas a lembrança de que ele, tudo o que ele queria era estar com a esposa dele, era estar com a Susan e a sua filha. Ele não queria a vingança. O que ele queria realmente é passar aqueles momentos com aquela pessoa. E aí por isso que eu me assustei, eu fiquei perplexo um pouco com essa questão dos jovens. Porque você é muito jovem. Uma pessoa que é muito jovem, você tem uma vida toda para viver. Você não pode ter esses arrependimentos, essas coisas de deixar de fazer aquilo que você quer, aquilo que você almeja, de lutar por certas coisas e já ter esse sentimento de vingança sobre aquilo que você deixou passar. Você tem 15 ou 10, talvez 14 ou 15 anos de vida que você lembra e você já tem tanto rancor a ponto de querer simplesmente ter e se vingar. quando o que você deveria estar querendo buscar é viver aquilo que você quer viver. Entende? Está conseguindo ver essa dicotomia, essa coisa de aqui está a vingança, aqui está o que você está querendo viver. Você deixa de viver aquilo que você quer viver, se frustra por uma vida cheia de arrependimentos e quando chega aqui em um certo ponto é só vingança, vingança, vingança. E aí você se vinga contra as pessoas que você pode se vingar e geralmente são pessoas mais fracas do que você. E aí dá o cara que o cara que maltrata quem está abaixo dele, quem o serve, o cara que chuta o entregador de pizza porque a pizza veio não sei o que, como se a culpa fosse do cara. É o cara que maltrata um atendente de farmácia porque, sei lá, o medicamento estava errado ou não sei o que porque não tem nada a ver com ele. Entende? Então você tende, essas pessoas tendem a fazer essas vinganças contra as pessoas mais fracas. Você vive uma vida de merda e transforma a vida das pessoas numa merda também por uma questão puramente de arrependimento. De arrependimento por não ter lutado por aquilo que você almejava. E isso é muito triste. É muito triste no sentido é um preço muito caro que você paga. É um preço muito caro por não ter vivido. Vai chegar no final da sua vida e só vai ter arrependimento. Aquela coisa por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não tentei? E veja, não é uma questão de alcançar. É uma questão de se arrepender por estar estático. por parar. Então você almeja uma coisa e às vezes você luta, 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 luta e você não consegue. Você não consegue por N motivos. Cara, você não vai controlar muitas coisas na sua vida. Mas o fato de você ter lutado de você não ter desistido de você ter feito aquilo que você podia fazer aquilo que você tinha vontade de fazer faz com que você não tenha o arrependimento. E aí você vive uma vida muito mais tranquila você vive uma vida sem querer se vingar das pessoas. Entende? Sem querer se vingar do mundo porque você não alcança aquilo que você deseja. E aí você começa a ver as coisas de uma forma diferente. Deixa de ver o fato de ter e etc. E coisa e tal. Mas o que eu queria trazer hoje é justamente isso, né, cara? Essa coisa de aqui a vingança aquilo que você quer ser o que você quer viver e muitas vezes nós não fazemos e nos arrependemos muito. Lembrando esse arrependimento não é por não ter alcançado é por não ter feito aquilo que você deveria fazer, cara. Lembra no filme o Edward não é o Tony, né? Porque na história do livro é o Tony mas o Tony quando ele perde a esposa e a filha ele perde porque ele não teve atitude ele não teve ação quando ele vai falar com a consciência dele que vem no formato do policial que o ajuda o policial pergunta ninguém estava armado ninguém tinha porque você não tomou atitude você poderia ter tomado atitude você deveria ter tomado atitude porque você não o fez e esse arrependimento dele após a vingança aquela dor enorme que ele sente após a vingança justamente por isso é por ele estar inerte por ele não ter feito o que ele podia fazer não é pelo fato dele não ter alcançado é pelo fato dele não ter feito o que ele deveria ter feito entende? então pessoal a mensagem de hoje é a seguinte faça o que você tem que fazer faça aquilo aquilo que você sabe que você tem que fazer e viva uma vida sem arrependimentos lembrando não importa se você vai alcançar ou não importa é você olhar pra trás e dizer eu fiz aquilo que eu tinha que fazer eu não estou arrependido do que eu fiz ou melhor eu não estou arrependido daquilo que eu não fiz daquilo que eu deixei de fazer eu fiz tudo que eu tinha que fazer se eu não alcancei pode ser por N motivos mas eu fiz aquilo que eu tinha que fazer se eu tivesse que viver essa vida 10 mil vezes morrer e revivê-la eu faria a mesma coisa com o mesmo afinco com a mesma determinação eu defenderia aquilo que eu amo eu defenderia aquilo que eu almejo eu defenderia ao máximo aquilo que eu vejo como ideal como aquilo que eu queria viver aquilo que eu quero experienciar na minha vida beleza? então um grande abraço e vamos viver a vida sem arrependimentos uma vida que nós vivemos ela da forma que nós queremos viver daquilo que nós acreditamos com muito afinco vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.